O que é o Jornal da Manhã? De um país que nos explora desde o tempo do brisola É o pobre quem tá esmola, os vagabundos chegam a chora Implora pra nega nora, solta o samba do cartola Depois daquele vinil, do Paulinho da Viola Pra eu perder noção da hora, no mundão que me apavora Junto o rap com o meu samba, sou um bamba fazendo história Já sei, agora o que eu quero me faz feliz Juntei uma base de rap e samba raiz Falei, e vou repetir pra você Isso é um projeto independente fazendo acontecer Já sei, agora o que eu quero me faz feliz Juntei uma base de rap e samba raiz Falei, e vou repetir pra você Isso é um projeto independente fazendo acontecer Grito no romper da aurora, sai tristeza, me ignora Desperto pra um novo dia, um dia cheio de glória Debaixo de um pé de amora, cava aqui que eu bandeirola Escrevo um novo samba, enredo pra minha escola Fogo chama o escatório, inspiração vem na marola Caneta arrisca, papel vasculhando a minha cachola Sai o som que ela adora e a garganta que me implora Canto um verso com emoção, meu coração Nossa Senhora! O encanto vai embora enquanto a rima nos explora O jogo de pega-pega entre o flow e a memória Ouvindo o som da vitrola, os irmãozinho tudo cola Cantando nosso refrão, filosofia de outrora Castelando amanhã, expulmando igual Coca-Cola Meu canto se remotou, passarinho quebrou a gaiola Já sei, agora o que eu quero me faz feliz Juntei uma base de rap e samba raiz Falei, e vou repetir pra você Isso é um projeto independente fazendo acontecer Já sei, agora o que eu quero me faz feliz Juntei uma base de rap e samba raiz Falei, e vou repetir pra você Isso é um projeto independente fazendo acontecer Sim, cala� Sim, cala! Sim, cala! Sim, cala! i brata! Sim, cala! Sim, cala! Se inscreva no canal Se inscreva no canal